Música É maninha que sinto o sol A tarde inventa te buscar, você A noite está tão fria Madrugada já rompeu Olha só, amanheceu melhor Agora é o outro dia Te esquecer é ter uma ilusão É desatar o nó Que aberta a solidão Sem você, o sol não nasce bem Se apressa em se esconder Com medo de sofrer também Amanhã pensando só A tarde inventa te buscar, você A noite está tão fria Madrugada já rompeu Olha só, amanheceu melhor Agora é o outro dia Te esquecer é ter uma ilusão É desatar o nó Que aberta a solidão Sem você, o sol não nasce bem Se apressa em se esconder Com medo de sofrer também Viver é um quarto vazio Sem luz e sem calor Se não há você Mocas noites de frio Mocos dias de dor Viver é um quarto vazio Se não tem amor De amor vai entender Que é preciso amar É preciso amar É preciso amar Te esquecer É ter uma ilusão É desatar o nó Que aberta a solidão Sem você, o sol não nasce bem Se apressa em se esconder Com medo de sofrer também Se apressa em se esconder Obrigado Obrigado Obrigada.